TÍTULO VI. ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Artigo 18. Na organização da educação básica, devem-se observar as diretrizes curriculares nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. § 1º. As etapas e as modalidades do processo de escolarização, estruturam-se de modo orgânico, sequencial e articulado, de maneira complexa, embora permanecendo individualizadas ao logo do percurso do estudante, apesar das mudanças por que passam. Inciso I. A dimensão orgânica é atendida, quando são observadas as especificidades e as diferenças de cada sistema educativo, sem perder o que lhes é comum. As semelhanças e as identidades que lhes são inerentes. Inciso II. A dimensão sequencial compreende os processos educativos, que acompanham as exigências de aprendizagens definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e progressivo, da educação básica até a educação superior, constituindo-se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos. Inciso III. A articulação das dimensões orgânica e sequencial das etapas, e das modalidades da educação básica, e destas com a educação superior, implica ação coordenada e integradora do seu conjunto. § 2º. A transição entre as etapas da educação básica, e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Artigo XIX. Cada etapa é delimitada por sua finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, fundamentando-se na inseparabilidade dos conceitos referenciais. Cuidar e educar, pois esta é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional. Artigo XX. O respeito aos educandos, e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas, a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. Capítulo I. Etapas da educação básica. Artigo XXI. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Inciso I. A educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, com duração de 2 anos. Inciso II. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é organizado e tratado em 2 fases. A dos 5 anos iniciais, e a dos 4 anos finais. Inciso III. O ensino médio, com duração mínima de 3 anos. Parágrafo único. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros. Inciso I. De atraso na matrícula e barra ou no percurso escolar. Inciso II. De retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos. Inciso III. De portadores de deficiência limitadora. Inciso IV. De jovens e adultos sem escolarização, ou com esta incompleta. Inciso V. De habitantes de zonas rurais. Inciso VI. De indígenas e quilombolas. Inciso VII. De adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Inciso VI. De E atraso na matrícula e barra ou no percurso escolarização, jovens e adultos em posição de resistência. Inciso III. De atraso na matrícula e barra ou no percurso escolarização. O que é isso?